Obrigada! Você vai pagar e ela fala assim Pera aí, deixa eu lembrar como é que faz Eu, mulher, vir comigo, vou pagar tudo o mundo Eu vou pagar pra tudo o mundo Aí a mulher pergunta assim, mulher que tem dinheiro Eu tenho, eu sou bonita Eu sou bonita, eu tenho dinheiro E essa foi a imitação, você quer mais? Nota mais de 10 reais Nossa amiga, super engraçada Meu Deus! Amiga, dá uma risada só pra gente ir agora pra fazer tudo bem AAAAAAAA HAHAHAHAHAHA